Como é estarmos nós aqui Na presença de Deus Recebendo conselhos que vêm lá no céu Meditando no Senhor Que nos quer para si Todos juntos canteiros Como é estarmos nós aqui Entre nós está Quem nos quer para si Jubilosos canteiros Como é estarmos nós aqui Como é estarmos nós aqui Entomando louvor Desfrutando por graça As bênçãos de amor Cada um de nós dirá Do Senhor recebi Suas bênçãos gloriosas Como é estarmos nós aqui Como é estarmos nós aqui Tchau 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 Tchau